Esse modelo aí, tá bom meu padrão? Já sorri, já chorei Caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor Minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração Dizia que era pra ser caminhoneiro Era pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão arqueado, vidro fechado, retrovisor regulado E o coro ia comendo, cargueiro correspondendo Tava um par de bonita forma ali nas madrugadas, né cara? K10 ligando O somzinho O caminhão ia tocando Bandeira do GF do lado representando Aí a boca ficava boa de luxo Eita Era desse jeito, desse modelo aí, tá bom rapaz? Entregava as cargas no horário combinado ali Descarregava, carregava de novo e carregava novamente Deixava preocupados os parentes Duas pilas na mente pra não dormir eternamente Drogado não Drogado não Jogar um pé caminhoneiro por amor e profissão E o... Com certeza aí é nóis aí Transportando o programa desse país Sendo humilhado, pisado Gigoteado Mas com certeza pelos... Pelas crianças ali, né? Sendo admirado Sendo bem falado, mal falado Não importa O que importa é que nós bota pressão Tisei mais ouvindo E olha o que significa estar presente